Você adora um spoiler, né? Pois é, eu tô ligado. E eu tô tão ligado pra vocês que eu sempre fico de olho nas postagens do Ministério da Educação, do Governo Federal, pra ver se tem alguma coisa que pode ser uma dica para o tema do Enem de 2023. Como todo ano, eu vou fazer uma sequência de vídeos pra vocês com possíveis spoilers para temas de redação do Enem. E neste ano, já havia uma dica bem quente para nós a partir de uma postagem do dia 21 de junho no Instagram do Ministério da Educação. Postagem que falava diretamente sobre a questão do trabalho análogo à escravidão no Brasil. Tema quente, possível tema de redação. E logicamente, neste canal humilde que vos fala, nós vamos mostrar para vocês possíveis teses, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção para discussão sobre o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Vai que cai. E se cair conosco, você vai garantir a sua nota 1.000. Bora lá? Fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai. E hoje pra te falar sobre o spoiler no Instagram do Ministério da Educação no dia 21 de junho sobre trabalho análogo à escravidão. Se esse tema caísse no Enem, o que você poderia fazer? Bom, se esse tema aparecer no Enem, a primeira coisa que você vai fazer é deixar claro na sua introdução como tese que o trabalho análogo à escravidão, ele é um grande problema, ele é um grande desafio e logicamente ele é extremamente desagradável. E aí nós precisamos de pensar em alguns argumentos para que a gente possa sustentar esse ponto de vista além de repertórios e propostas de intervenção. Um importante argumento que você poderia trazer seria uma comparação entre a escravidão tradicional e a escravidão contemporânea. Você poderia comentar, por exemplo, que antes no Brasil quando nós tínhamos um processo de escravidão nós tínhamos pessoas que eram literalmente acorrentadas tínhamos a necessidade de que os indivíduos fossem negros tínhamos uma série de questões que hoje não ocorrem necessariamente na escravidão contemporânea. Na escravidão contemporânea nós não utilizamos correntes de maneira concreta mas muitas vezes os indivíduos eles estão presos à terra por chantagens, por ameaças mas são pessoas que têm medo de abandonar a terra de abandonar o trabalho o que nós sabemos que é extremamente problemático extremamente desafiador. Mesmo que não haja uma exigência relacionada à cor da pele meus queridos, adivinha? A maioria dos indivíduos que estão em situação de escravidão contemporânea são também indivíduos negros mas na contemporaneidade não temos a oficialização da escravidão para indivíduos negros o que é uma diferença também marcante. Mesmo assim, nada impede de termos o excesso de exploração de determinados indivíduos que perdem seus direitos trabalhistas, que trabalham de uma maneira injusta que trabalham de uma maneira exagerada que contraem muitas vezes dívidas que não podem ser pagas ao empregador e por isso acabam ficando presos à terra além de serem ameaçados de todas as formas por esse empregador e em casos extremos temos situações até mesmo de assassinato de trabalhadores que estavam em condições de trabalho análogo à escravidão que é no mínimo assustador Você pode falar também na sua argumentação sobre a relação existente entre a pobreza e o aliciamento Na maioria das vezes o que ocorre é o seguinte você tem uma pessoa muito pobre com condições muito ruins de sobrevivência e surge um indivíduo para aliciar essa pessoa para o trabalho análogo à escravidão Essa pessoa é chamada informalmente de gato E esse indivíduo que é o gato ele vai chegar para essa pessoa que vai posteriormente para o trabalho análogo à escravidão e vai oferecer uma proposta de emprego uma proposta de emprego falsa que teria de fato um salário justo que teria uma possibilidade de moradia que teria uma possibilidade de alimentação, de sustento logicamente essa pessoa que está numa situação de pobreza vai aceitar E muitas vezes ao chegar no trabalho essa pessoa percebe que não era exatamente o que foi prometido Só que essas pessoas muitas vezes estão em locais distantes sem contato com o restante dos indivíduos muito sem o que fazer, como denunciar e esse trabalho análogo à escravidão vai durando muito tempo e pode prejudicar a vida de várias pessoas no nosso país Você pode comentar, por exemplo, que nós temos ainda poucos mecanismos de denúncia ao trabalho análogo à escravidão Nós temos, por exemplo, o Disque 100 que é um mecanismo de denúncia mas que mesmo assim é algo ainda muito pouco efetivo Para vocês terem ideia, eu fiz o teste liguei para o Disque 100 não para denunciar trabalho análogo à escravidão mas para conhecer como funciona o serviço E eu tive que esperar quase 5 minutos para ser atendido Como que uma pessoa que está passando por um trabalho análogo à escravidão vai esperar por 5 minutos para ser atendido? Como que essa pessoa vai ter acesso a um telefone? Nós temos mecanismos de denúncia que são ainda muito ruins para pessoas que estão sofrendo de situações de trabalho análogo à escravidão E a gente pode problematizar isso na nossa argumentação A gente pode deixar isso muito claro no nosso texto Por exemplo, quando nós falamos sobre essa questão é interessante que tenhamos casos concretos para discutir Um dos casos concretos que nós temos é o caso da Madalena Gordiano Foi um caso ocorrido em Minas Gerais na cidade de Patos de Minas A Madalena Gordiano é uma mulher que ficou por mais de 4 décadas trabalhando em situações de trabalho análogo à escravidão A Madalena, aos 8 anos, foi adotada por uma família e posteriormente começou a ser explorada Ela foi explorada por mais de 4 décadas sendo obrigada a cuidar de serviços domésticos Sem ter condições de comprar sabonete Sem ter condições de comprar produtos de higiene Sem ter condições básicas de alimentação, de segurança Só para vocês terem ideia Sabe como é que descobriram que a Madalena estava sofrendo uma situação de trabalho análogo à escravidão? Porque ela começou a mandar bilhetinhos para os vizinhos pedindo socorro e pedindo doação de itens básicos Como sabonete, xampu Coisas que seriam necessárias para a higiene E aí as pessoas desconfiaram daquilo e denunciaram o caso da Madalena Gordiano e descobriram que ela passou por uma situação de mais de 4 décadas de trabalho análogo à escravidão Bizarro, né? Assustador Esse caso da Madalena, infelizmente, não é um caso isolado Frequentemente, nós temos situações de pessoas que saem de condições de trabalho análogo à escravidão Falando nisso, tem um repertório que é muito interessante que se chama A Dama da Liberdade de um autor chamado Cléster Cavalcante A Dama da Liberdade é um livro que conta a história de uma mulher fantástica chamada Marinalva Dantas A Marinalva Dantas, ela trabalhou como fiscal do Ministério do Trabalho de situações de trabalho análogo à escravidão E ela sozinha foi a responsável pela libertação de quase 2 mil pessoas Nesse livro A Dama da Liberdade que você pode utilizar como repertório sociocultural Nós ficamos sabendo sobre a vida da Marinalva Dantas É uma biografia dela E nessa biografia ela comenta sobre situações críticas vividas pelos trabalhadores que estão submetidos a essas condições bizarras de sobrevivência Nós temos histórias, por exemplo de trabalhadores que não tinham direito de se alimentar com nada além de café e farinha E se eles quisessem comer alguma coisa além disso eles precisariam de pagar Só que eram dívidas que eles não tinham como pagar com o próprio salário e eles ficavam sempre presos à terra Uma das possibilidades de alimentação desses trabalhadores era comer, por exemplo, a carne dos porcos que eles criavam Mas olha que situação humilhante Esses porcos que eles criavam Eles se alimentavam das próprias fezes dos trabalhadores E eles podiam comprar a carne desses porcos como dívida relacionada ao trabalhador Como consequência, as pessoas ficavam sempre presas à terra e não conseguiam sair nunca Como que chama isso? Trabalho análogo à escravidão Um grande problema que nós temos na contemporaneidade Você pode trazer também como repertório sociocultural A questão do trabalho análogo à escravidão e as vinícolas do sul do Brasil Uma questão extremamente atual Na verdade de 2023 Que nós tivemos uma discussão muito forte Que fez esse tema voltar à tona Ao longo deste ano Trabalhadores que foram descobertos nas vinícolas Que estavam passando por essa situação Altamente preocupante de trabalho análogo à escravidão E você pode mencionar no seu texto Além dos trabalhadores das vinícolas Você pode também trazer um repertório muito interessante Que é o filme 12 Anos de Escravidão Um filme que não é brasileiro Mas que a gente consegue fazer um gancho Filme que conta a história do Selomon O Selomon Ele era um escravo norte-americano Recém-libertado desse processo de escravidão E ele foi resgatado posteriormente Para voltar à escravidão Mesmo pós-abolição E esse filme 12 Anos de Escravidão Mostra todo o sofrimento do Selomon Quando ele é capturado novamente Para viver em condições de trabalho Análogo à escravidão Você pode partir dessa história E comentar que assim como esse personagem Várias outras pessoas no Brasil Passam por esse tipo de situação Extremamente preocupante E ficaria ótimo Você pode e deve também Trazer para nós As nossas crocantíssimas Propostas de intervenção Para que a gente possa resolver esse problema Vamos a elas Vamos pensar em algumas soluções Em primeiro lugar Você pode comentar que o Ministério do Trabalho e Emprego Deve ampliar os mecanismos de denúncia De trabalho análogo à escravidão Que não seja apenas um número de telefone Mas que tenhamos mais possibilidades de denúncia Que tenhamos postos do Ministério do Trabalho Espalhados por regiões mais distantes Que tenhamos a possibilidade de site De denúncia anônima Aplicativo Que a gente possa expandir Essa possibilidade De denúncia de trabalho análogo à escravidão O que seria muito importante Além disso É necessário que o Ministério da Justiça Amplie A punição A punição A punição A punição aos responsáveis Por trabalho análogo à escravidão Para que a gente possa acabar com a impunidade É muito comum no Brasil Que pessoas que colocam indivíduos Em condições de trabalho Análogo à escravidão Não sejam indivíduos Responsabilizados por esses atos O que nós sabemos que é Muito desagradável E que logicamente precisa de mudar Para ontem Podemos trazer toda essa problematização Por último Podemos colocar novamente O Ministério do Trabalho e Emprego Incentivando As denúncias de trabalho Análogo à escravidão E mostrando Quais são essas situações Que envolvem esse tipo de trabalho Para que a gente possa libertar O número maior de trabalhadores E para que essa injustiça social Seja de fato Sanada No nosso país Agora você está tranquilo Para fazer aquele textão Sobre trabalho análogo à escravidão Se essa proposta cair no Enem Espero que sim, hein? Estou de olho no senhor e na senhora Se você gostou do nosso vídeo Me dá aquela força Clica no joinha Eu nunca te pedi nada Clique também no sininho Para notificações Inscreva-se no nosso canal E se você quiser que eu comente Algum outro tema Me mande aqui nos comentários Se você tiver de olho Algum outro spoiler Me manda Que nós vamos trabalhar para vocês E montar discussões Completaças Beleza, meus queridos? Um grande abraço Até a próxima E tchau, tchau